Esta noite vou ficar assim Prisioneira desse olhar De mel pousado em mim Vou chamar a música Por à prova a minha voz Numa prova só pra nós Esta noite vou beber licor Como um filtro o Redentor De amor, amor, amor Vou chamar a música Vou pegar na tua mão Vou compor uma canção Chamar a música A música Tela aqui e tão perto Como o vento no deserto Acordar em mim Chamar a música A música Clube dos meus temas Esta noite de azucenas Abraçar-te apenas É chamar a música Esta noite Não quero a TV Não quero a TV Meio rola do jornal Banal que ninguém lê Vou chamar a música Murmurar o Madrigal Inventar o Madrigal Inventar o Ritual É chamar a TV É chamar a música É chamar a música É chamar a música Tela aqui e tão perto Como o vento no deserto Acordar em mim Chamar a música Chamar a música É chamar a música Musa dos meus temas Nesta noite de azucenas Abraçar-te apenas É chamar a música Tá, é chamar a música É chamar a música Tá, é chamar a música E tá, é chamar a música Tu tá agradando